Oi, queridos! Tudo bem? No Portugal, sua casa de hoje, eu quero apresentar uma casa localizada em Cascais, no bairro do Rosário. Vou falar um pouquinho das características do bairro. Número 1. Localização é o que define este bairro. Você faz tudo a pé. É um bairro residencial com prédios e casas, onde você está a poucos metros de supermercado, pastelaria, como dizem os portugueses, bancos, tudo. É um lugar que tem uma envolvência muito gostosa. É um bairro absolutamente arborizado. Uma outra característica que é muito importante para as famílias quando elas mudam. Escolas. No bairro do Rosário, você tem ótimas escolas públicas, você tem escolas privadas e é muito perto de grandes escolas internacionais. Então, é um bairro que você precisa ter no seu radar. Agora, vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho e eu garanto que, antes de ver a casa, você já vai estar completamente apaixonado pelo bairro. Vem comigo. Agora, nós estamos na Avenida 25 de Abreu. Para mim, sem dúvida nenhuma, é uma das avenidas mais lindas de Cascais. E olha como é que a localização é boa. Ela começa lá no centro de Cascais e vai até a ciclovia que te leva para a Praia do Guixa. Olha que comporto bom. Uma outra coisa. Nessa avenida, você tem todo o comércio. Você tem pet shop, você tem alibanco, você tem pastelaria, tem um papelinho para tomar aqui que é maravilhoso. Ou seja, toda a sua vida você resolve aqui nessa avenida central que é 25 de Abreu. É um bairro que, realmente, você tem que ter no seu radar. Vamos continuando comigo. Gostaram da envolvência do bairro? Eu disse, o Rosário é um bairro delicioso para viver. Agora, bora comigo que eu quero te mostrar a casa. Gostaram da casa? É maravilhosa, né? Olha só, mais do que vender casas, nós queremos fazer de Portugal a sua casa. Nós mudamos para cá há sete anos atrás. Toda a minha família. Somos especializados em atendimento de brasileiros, porque somos brasileiros, que querem mudar para cá. Encontrar algo que consiga trazer para você o que você busca ou a familiaridade que você tem com a sua casa no Brasil. Eu vou deixar aqui embaixo o telefone da nossa equipe para você entrar em contato e contar para a gente o que você busca. Não tenha dúvida, nós vamos encontrar a sua casa e fazer de Portugal a sua casa. E aí 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 E aí